Iñaki Urdangarín, genro do rei Juan Carlos, vai deixar de participar em atividades oficiais da Casa Real Espanhola. A decisão surge na sequência das investigações por fraude e desvio de fundos públicos de que o Duque de Palmas está a ser alvo. Em jogo estarão cerca de 6 milhões de euros que a fundação dirigida pelo marido da Infanta Cristina terá recebido governos regionais para a organização de eventos desportivos entre 2004 e 2006. O advogado Urdangarín diz que o seu cliente está preocupado, triste, indignado com tudo aquilo que está a acontecer. Garanta ainda que o antigo jogador de handball está inocente. Também a Casa Real Espanhola pediu respeito pelo princípio de presunção de inocência e à semelhança de outras administrações públicas anunciou ainda que vai divulgar as contas da instituição. No fim de semana, Urdangarín excluiu, através de um comunicado, qualquer ligação entre as suas atividades privadas e a Casa Real.